E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer aqui o Kakunin Doriru, né? Kakunin Doriru 30, né? Lição 30, Kakunin Doriru é o número 10 da nossa sequência do livro aqui, página 61, parte 2, o exercício 2, que o 1 a gente fez ontem já. Se você não viu, veja a aula de ontem aí, que está aí, a aula anterior, a parte 1 ali, foram 8 frases. Hoje vai ser só 4 frases só, beleza? Você que já tem o livro, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Akai-sen no kandino yomigana o kakimashou. O kandiki está com a linha vermelha, vamos escrever o yomigana dele. Então faça essa lição primeiro e depois você volta aqui para a gente fazer junto, beleza? E agora você que não tem o livro, vem comigo aqui, que a gente vai fazendo aqui devagarinho. Bom, tente ler essa primeira frase aqui. Conseguiu ler? Essa cena aqui, ó. Mori no ki. Mori no ki. O que seria esse mori no ki? Seria as árvores da floresta. Dá para ler o contrário aqui, ó. Árvore da floresta. Mori no ki. Frase 2 aqui, ó. 2 não, é o mesmo exercício, só que é o mesmo kanji com leitura diferente agora, né? Conseguiu ler? Mais uma vez. Vamos lá, então. Yamano shinrin. Yamano shinrin. O que seria esse yamano shinrin? Yamano, que é da montanha, né? Da montanha. O que é da montanha? Shinrin. Shinrin também você pode traduzir como a mata, a floresta também, né? Aí eu traduzo como a mata da montanha, ou a floresta da montanha. Beleza? Vamos para o exercício 2 aqui agora, a parte 2 aqui. São os mesmos kanjis, de novo, repetição do kanji, mas com leituras diferentes. Essa primeira frase aqui, o que está escrito aqui? Vamos ver, tomar cuidado. Chui. Chui é tomar... Tenha cuidado. Não é takebayashi, né? Que as pessoas, às vezes, leem errado. Yomi kata okaku. Ele escreva como se lê. Então, não é takebayashi. Está dando a dica aqui, tome cuidado. Então, como é que é essa frase aqui? Tente ler. Vamos lá. É chiku-rin. Chiku-rin. Chiku-rin-no-naka. Chiku-rin-no-naka. Naka é dentro, né? Dentro do... O que é que tem aqui? É um bosque de bambu. Chiku-rin-no-naka. Dentro do bosque de bambu. Eu colocaria dentro do bambuzal, talvez. Acho que está certo. E a última frase. Vamos ver o que a gente tem aqui. Essa aqui está fácil, hein? Tem bastante gente que tem o nome com esse kanji aqui. Vamos lá. Conseguiu, né? Hayashi-ni-haeru. Hayashi-ni-haeru é entrar no bosque, né? Entrar no bosque. Beleza? Hayashi-ni-haeru. Beleza, pessoal? Acabamos a nossa página 61. Amanhã a gente faz a página... O primeiro exercício da página 62. Foi rapidinho. Esqueci de falar que hoje a Sarana está aqui, que hoje é dia de jiu-jitsu. E ela está bem empenhada, né? Talvez ela vai participar de um campeonato de novo. É... Tomara. Eu estou insistindo para ela participar. Bom, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até amanhã. Otsukaretsama.